Vamos agora falar do Vila Nova. O Vila Nova não jogou ontem pelo campeonato, pois está de volta, mas está se preparando para jogar no final de semana. Alga na rodada, o Vila Nova se prepara para enfrentar o Itumbiara, domingo, no Serra Dourada. A gente não estava tendo tempo para descansar, de um jogo para o outro. Agora a gente tem 15 dias para poder trabalhar bem. Tem os intervalos de descanso. É bom também para o pessoal que está voltando no DM, aqueles que estão sem ritmo de jogo. Com 10 pontos, o Itumbiara corre risco de rebaixamento, mas eles têm Gilmar, que ao lado de Léo Gamalho, é atilheiro do campeonato. Giovanni, você sabe quem é Gilmar? Não, não sei. É o atilheiro do Itumbiara, que junto ao Léo Gamalho, agora tem 7 gols no campeonato goiano. E como vai ser para o Vila Nova enfrentar esse jogador? É, vai ser bom. O Itumbiara tem uma grande equipe e, pelo visto, deve ser um jogador que vem em uma boa fase. O Vila Nova já está classificado para a semifinal. Só falta saber agora qual será o adversário. Mas e se pudessem escolher? E se pudessem evitar um time? Qual seria? Para mim, o time que nós enfrentarmos vamos ganhar, então pode vir qualquer time. Se o Vila estiver bem preparado, pode vir qualquer time. E tem algum em mente que você acha que daria um pouco mais de trabalho? Eu acho que o Goiás. Qualquer um que vier, a gente vai ter que encarar, porque esse ano o Vila tem que ser campeão goiano. A gente não está escolhendo o time, porque está bastante equilibrado. Independente de Atlético, Goiás ou Aparecidense, eu acho que a gente tem que entrar em campo ligado, preparado para fazer dois grandes jogos e chegar até a final, que é o nosso objetivo. E, Giovanni, não sabia quem era o atilheiro do campeonato, hein? E aí E aí Obrigado.